Olá, meus amigos. Hoje vamos conversar a respeito de entidades paraestatais. A palavra paraestatal surgiu na Itália no início do século XX e veio para o direito brasileiro. E os autores, os doutrinadores, tiveram muita dificuldade em trazer um conteúdo para o vocábulo paraestatal. Então existe muita discussão na doutrina a respeito do entendimento do que significa entidade paraestatal. Na minha opinião, o entendimento mais adequado e que predomina atualmente é o entendimento de Celso Antônio Bandeira de Melo e de Maria Silvia Zanella de Pietro. Eles afirmam que entidades paraestatais são entidades privadas, sem fins lucrativos, que têm uma atuação no âmbito social, uma atividade de utilidade pública e mantém um vínculo muito forte com o poder público. Então lembrem-se, entidade paraestatal não faz parte da administração pública. Lembre-se da própria palavra paraestatal. Para significa ao lado. Estatal significa Estado, administração pública. Se é uma entidade que está ao lado da administração pública, isso significa que ela não faz parte da administração pública. Então normalmente nós encaixamos as entidades paraestatais no chamado terceiro setor. Então relembrando aquilo que vocês estudaram na faculdade. O primeiro setor é o setor público, é o Estado. O segundo setor é o mercado, a iniciativa privada. O terceiro setor são entidades privadas, sem fins lucrativos, que têm uma atuação no âmbito social, atividade não exclusiva de Estado. Por exemplo, ensino, saúde, assistência social, pesquisa científica, proteção ao meio ambiente e assim por diante. Atividades no âmbito social, atividades não exclusivas de Estado. Como exemplos de entidades paraestatais, nós podemos destacar os serviços sociais autônomos, as fundações privadas de apoio junto a universidades e hospitais públicos, organizações sociais e as organizações da sociedade civil de interesse público, que nós vamos analisar nas próximas aulas. Cada uma dessas entidades paraestatais, nós vamos estudar separadamente. Mas isso fica para as próximas aulas.